Quero, tenho Você é minha flor, você é outra cor jardim Eu quero te ter para te amar Te dar carinhos e depois Meu amor, quero você até o amanhecer O seu jeito de me amar O teu sorriso me agrada Meu amor, eu só quero amar você Me pegou Quero, tenho Me dá seu amor, eu quero seu amor pra mim Você é minha flor, você é outra cor jardim Eu quero te ter para te amar Te dar carinhos e depois Meu amor, quero você até o amanhecer O seu jeito de me amar O teu sorriso me agrada Meu amor, eu só quero amar você Diggi, digi, da, tchururururu Diggi, digi, da, tchururururu O amor, oh, oh Diggi, digi, da, tchurururu Diggi, digi, da, tchurururu Me pegou Quero, tenho Me dá seu amor, eu quero seu amor pra mim Você é minha flor, você é outra cor jardim Eu quero te ter para te amar Te dar carinhos e depois Meu amor, quero você até o amanhecer O seu jeito de me amar O teu sorriso me agrada Meu amor, eu só quero amar você Diggi, digi, da, tchurururu Diggi, digi, da, tchurururu O amor, oh, oh Diggi, digi, da, tchurururu Diggi, digi, da, tchurururu Me pegou E não esqueça Os melhores compositores Do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos Para o mundo